Olá, olá pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafael Esquiavo do Mater Online e hoje nós vamos tratar de um assunto bem pertinente aí para muitos de vocês. Nós vamos falar um pouquinho como o curso do Mater Online tem ajudado na atuação de alguns psicólogos perinatais. Então eu convidei algumas das nossas alunas do curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade para estar contando um pouquinho da história delas para que a gente possa entender como que esse curso tem auxiliado, tem ajudado elas na sua atuação, no seu conhecimento. Então nós vamos conhecer a história de quatro psicólogas. Então eu vou convidar agora a primeira psicóloga para contar um pouquinho então como que o curso do Mater Online tem ajudado ela na atuação dela. Quem vai falar conosco é Lisley. Oiê! Oi, doutora! Tudo bem? Tudo bem! Que delícia poder falar com você! Um prazer estar aqui na live! Prazer é meu poder falar com você, te conhecer pessoalmente, assim, o rostinho a gente já se conhece ali, né? Mas poder conversar assim, né? Cara a cara é a primeira vez! Que delícia! É um momento que a gente se fala tanto nos encontros, mas acaba não tendo a oportunidade, né? De se expressar, porque é tanta gente. Mas enfim, é muito bom estar aqui com você, participando da live, com outras pessoas também, outros colegas, acredito, que também estão assistindo. E o curso está sendo muito especial para mim, foi um curso muito esperado. E agora, durante a pandemia, eu consegui ter oportunidade de iniciar e eu estou muito feliz. Ah, que delícia! Olha, gratidão já por você ter aceitado o convite por estar aqui, né? E por essa introdução já toda positiva, me animou aqui! Que gostoso! Obrigada! Obrigada a você! Lis, conta pra mim, qual que é a sua cidade? Onde você mora? Eu moro aqui no Rio, eu moro na capital do Rio. E aqui, apesar de ser cidade grande e capital, se você fizer uma procura, uma busca de psicólogos perinatais, não existe. Assim, é muito pouco ainda, né? Existem pessoas que trabalham com bebês, com a clínica do bebê, né? Que se chama. Mas não, assim, não tem formação na área perinatal parental. Sim, é verdade, né? Então, assim, é legal você falar isso, porque até cidades, né? Como Rio de Janeiro, São Paulo, existem, sim, o psicólogo perinatal, mas ainda é tão raro, né? Que a gente acaba não encontrando. E por serem metrópoles, são regiões também, não dá pra você atender a cidade inteira, não dá conta. Essas coisas todas. Então, assim, é bem interessante você falar isso, pra que as pessoas possam ter essa noção. Quando eu tive o meu filho, eu engravidei no sexto período, né? E aí, eu tinha uma visão totalmente diferente da psicologia, do que eu iria seguir. Eu não conhecia a área perinatal e, quando eu tive ele, que eu tive um pós-parto muito conturbado, é muito difícil. E quando eu fiz essa procura de ter um profissional pra me atender, né? Específico na área, eu não consegui encontrar, pelo menos na região onde eu moro. Não consegui encontrar nenhum que atendesse a minha demanda, né? Até fui atendida por um, mas eu saí traumatizada de lá, preferi nem voltar. Porque não... Liz, você já sabia que existia essa procura de procurar ou não? — Certo. — Na verdade, quando eu engravidei, eu tinha uma professora que ela trabalha muito com a área perinatal. Ela, sim, também é uma das... Hoje, acho que é uma das referências aqui na cidade, nessa parte. Ela trabalha muito com a área perinatal e bebê. Mas até então, eu também não sabia o trabalho dela, porque eu tinha tido poucas aulas com ela. E aí, quando eu comecei a pesquisar fundo e tudo mais, o pessoal lembrou dela, que ela trabalhava com essa área. E aí, abriram uma disciplina na faculdade chamada Psicologia do Parto da Gravidez, se eu não me engano. Que nem tem em todo... Todo ano não tem. Todo semestre não tem. Eu acho que é a cada dois anos que eles colocam alguma coisa assim. — Tipo optativa. — É. E não é uma coisa que fica, né? Na faculdade. E aí, por um acaso, quando eu tive o meu filho e eu comecei a me aprofundar, entraram com essa disciplina e eu comecei a conversar com ela. A gente teve um estágio na faculdade voltada para a clínica do bebê para atender gestantes, atender essa demanda. Mas até então, era uma área desconhecida por mim. E fazendo uma busca, eu comecei a fazer uma busca na internet de cursos de especializações sobre a Psicologia Perinatal Parental. E aí, a primeira de cara que vem foi o Matéria Online. Eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. Aí comecei a acompanhar a senhora nas redes sociais. Fazia aquelas semanas que é lançada, né? A semana perinatal. Acompanhava, só que eu nunca conseguia. Cheguei a me planejar em 2019 para poder fazer, só que também não conseguia. E eu falei, caraca. E aí, depois que eu me formei, que eu tinha muito essa vontade, só que assim, apesar... Porque o curso é importante, vai até entrar antes de perguntarem. Porque apesar de eu ter tido um filho, ter passado todo o processo da gestação e tudo mais, Eu só fui começar a entender algumas questões depois que eu comecei o curso. Principalmente no módulo 1, né? Que vem todos aqui. A diferença de crise, de transtorno, ansiedade, a depressão. Como a gente pode identificar? Porque apesar de a gente ter passado. Teve vindo um momento, nem sempre eu consegui identificar. E apesar de ser psicóloga, estar estudando. Eu estava me formando quando eu comecei a... Quando eu engravidei. Tanto que o meu TCC foi sobre a importância dos psicólogos na rede pública, né? Porque vem a existir. Só que assim, mais de uma rede particular. Na rede pública, a gente nunca... Eu fiz meu pré-natal no hospital público. E a gente nunca tinha ouvido falar. Primeira vez que eu fui ter contato com a psicóloga pré-natal foi na maternidade. Que meu filho ficou internado, teve que ficar na UTI, né? E ela só passava pela UTI. Ela nem passava nos quartos das outras gestões. Quem tinha tido o filho normalmente, sem nenhuma complicação, ela nem visitava. Ela só visitava realmente a mãe que estava em um processo... Ou em processo de luto pela perda do filho. Ou as crianças e os pais que estavam na UTI. Então, nem a parte de acompanhar a gestante após... Ah, nasceu bem, a gestante teve um bom parque. Então, tá tudo certo. Não precisa ir lá. Era mais ou menos assim. Então, o nosso TCC, eu fiz com quatro colegas. A gente fez justamente nessa parte da importância de se ter, né? De ter uma assistência maior dentro da rede pública com as mães que vão ter o bebê e quem já teve o bebê também. Certo. Olha só que interessante. Então, você já veio desde a graduação aí, se envolvendo. E foi identificando depois, com a sua própria gestação, né? Todos esses fatores aí. E faz quanto tempo que você faz o nosso curso, Liz? Eu comecei agora em julho. A última turma. Em julho. Que legal. A última turma. Show. E aí, você já concluiu o módulo 1, então. E isso já te deu uma visão diferente das coisas. Conta um pouquinho sobre isso. Eu parecia que eu não tinha nem engravidado. Eu falei, gente, não é possível. Tanta coisa que a gente aprende, né? Sobre no curso, logo no módulo 1. Falei, caramba. E ainda tem mais coisa pela frente. Eu falei, gente, tem mais coisa. Tem mais curso pela frente. E é bem extenso o conteúdo. E a gente vê que, realmente, parece que a gente não ficou... Quem teve filho, parece que não ficou grávida. Porque não reparou em nada daquilo. Realmente viveu. Só que a gente nem conseguia ter nome... Eu não conseguia, né? Dar o nome do que era. E hoje eu consigo entender muito mais. Então, assim, até para atender, eu tenho... Esse meu Instagram, eu fiz na minha gravidez. E aí, muitas mães começaram a se aproximar de mim devido à minha história, enfim, o que eu relatava. E aí, quando eu comecei a atender, eu comecei a focar justamente no meu público de mães, né? Hoje eu atendo mães, atendo mulheres também, mas sempre me procuram mais as mães. E até para conversar com elas e discutir algumas questões que elas me trazem, é muito mais fácil com o entendimento que eu tenho e dar uma segurança para elas também. Quando elas vêm, porque eu estou me especializando num curso perinatal, elas já se sentem muito mais confortáveis. Tanto que algumas falam, olha, eu até procurei outro psicólogo, mas como eu vi que você está fazendo um curso de formação em psicologia perinatal, eu preferi procurar você, que eu acho que você vai conseguir entender um pouco melhor a minha gravidez. Então, isso é muito bom, né? Essa confiança que elas depositam em mim e o que o curso me dá também. Porque antes eu também não conseguiria, talvez, atender se eu não tivesse a base que eu tenho hoje, né? Ainda vem mais coisa pela frente. Poxa, que legal. Poxa, que legal. Que feedback maravilhoso, assim, né? Tanto para quem está ouvindo e para mim também aqui. Estou ficando, assim, bem feliz em saber que você acabou de começar o curso e que esses poucos módulos que você já fez, já fez bastante diferença aí no seu atendimento, com o seu público, né? Que você já trabalhava com esse público e como que você já consegue ter uma visão diferenciada. E que legal esse feedback também da sua clientela, né? De te dizer, né? Olha, eu estou me sentindo mais segura de estar com você. Até o acolhimento muda, né? Porque a gente sabe que o psicólogo é uma característica, a gente tem que acolher o paciente, o cliente. Só que, assim, quando a gente começa a se envolver um pouco mais no que está acontecendo, o que é aquele momento, até o acolhimento começa a mudar. As perguntas são diferentes, né? Você já não fala, ah, eu sei como é que é. Não, eu posso imaginar como você está se sentindo. Enfim, então é bem, assim, é um curso muito gostoso de ser feito. Eu tenho gostado muito, assim, a cada aula eu me aprofundo mais e mais e mais. Ele é bem extenso, atendeu muito mais do que eu esperava. Quando eu abri o curso, eu vi aquele monte de coisa e falei, gente, era isso que eu queria. Então, assim, eu estou muito feliz de estar participando, está me ajudando demais na minha profissão, na minha formação. Tenho certeza que vai ajudar muito mais. E foi como eu disse, hoje aqui na cidade, e acredito que em outros lugares também, pelo que os colegas falam, ainda existem poucos profissionais que são dedicados a essa área, né? A área perinatal. E a gente espera que, assim, que outras pessoas possam ter esse despertar, assim como eu tive, né? E outras pessoas também tiveram de atender essas demandas, dessas mães, dessas gestantes e até junto com os pequenos, né? Porque eu passei por isso, assim, o quanto é complicado. O meu puerpério, ontem eu estava vendo a aula, eu fico falando que o puerpério pode durar até dois anos. Eu falei, é, realmente, o meu durou dois anos. Então, assim, se for botar na pontinha do lápis, foram exatamente dois anos de puerpério até dar um desperte, um start para reconstruir a minha identidade, vamos dizer assim, né? Após ser mãe. Certo. Perfeito, Liz. Gratidão pela sua participação. Foi incrível, amei saber da sua história. Conte comigo sempre. Obrigada. E espero te receber aqui para outras lives também. Sim, com certeza. Eu espero que quando tudo se passar, essa pandemia passar, a senhora faça um congresso para a gente ir aí conhecer você pessoalmente. Ah, que delícia. Show de bola, com certeza. Tá bom. Um beijo no coração. Obrigada. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que delícia. Que depoimento lindo, Daliz. Liz, que ótimo. Eu amo saber essas histórias, né? Poder conhecer. É muito bom. Eu fiquei super feliz aí com a história da Liz e saber que... Que rápida, né? Em julho. Bem legal. Muito bom. Agora eu vou chamar a Carla. Olá. Olá, Rafaela. Boa tarde. Tudo bom, Carla? Tudo certo, tudo certo. Que delícia. Estar aqui com você, nessa live, com os colegas da formação. Que gostoso, né? Muito bom. Muito bom. Carla, eu sempre vejo, falo com você lá no nosso grupo, né? Mas assim, pela primeira vez, pessoalmente, Tete a Tete também. Que delícia, viu? Que bom poder conversar hoje aqui com você e conhecer a sua história. Vai ser bem interessante aqui, tenho certeza. A primeira parte foi 10. Vamos lá, vamos continuar e conhecer vocês, né? Que delícia. Carlinha, conta pra mim qual que é a sua cidade. Rio. Eu também sou do Rio. Rio também? Que legal. Que show. Qual que é a sua região aí no Rio? Eu moro em Vila Isabel, próximo a Tijuca, próximo ao Maracanã. Ah, legal. Show de bola. E há quanto tempo que você é psicóloga? Olha, mais de 20 anos. Mais de 20 anos? Isso. Eu me formei em 97. 97. Olha que beleza. E você atua na clínica, RH, hospital? Como que é? Eu atuo na clínica. Acho assim, quando eu fiquei pensando, né? Como o curso tem ajudado na minha atuação, eu sou apaixonada pela área desde a graduação. Olha! Desde a graduação, sempre me interessei pela área. Fiz estágio de psicologia hospitalar, trabalhei maternidade, trabalhei com gestante, com hérpera. A minha primeira formação foi no trabalho com gestantes, numa casa de parto que existia em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. E aí, eu trabalhava com grupo de gestantes, casais grávidos. Mas isso era muito ainda assim, pouco acessível. Era as mulheres que faziam yoga, as mulheres que já tinham trabalho de terapia. Diferente de hoje, né? Que a gente tem essa rede social. Público diferenciado, né? Que já estava na vibe mesmo, né? Isso! Desse contato. E aí, ao longo... Há quantos anos, desculpa, há quantos anos mais ou menos, já que você trabalha com esse público, então? Você desde 97 que você se formou? Desde sempre ou não? Isso! A minha primeira formação foi em 98. Só que aí, depois, eu fui abrindo, né? Porque eu sempre gostei também da clínica de bebês, em relação a mãe-bebês. E aí, né? Como eu trabalho com a psicoterapia corporal raixana, que a gente tem o olhar do corpo. Como esse bebê... Ai, que legal! Você é raixana! Que delícia! E aí, junto, aquele olhar da observação psicanalística, né? Da relação mãe-bebê, com a psicoterapia corporal, faz um misto. E eu sempre gostei muito da prevenção de neuroses, né? Esse lugar, né? De quanto que a gente pode atuar para a saúde mental, né? Daquele bebê, desde o começo, né? Ser privilegiada, né? Para ser um sujeito menos neurótico, né? Então, assim, eu sempre atendi crianças bem pequenininhas. E aí, eu fui fazendo as formações, casal, família. A gente nunca para de estudar, né, Rafaela? É, é importante. Eu sempre falo assim, vou dar uma paradinha. Aí, vou dar uma paradinha, conheço o Materonline, conheço a Rafaela. Ah, não! Sou seduzida! É muito módulo legal! É adoção, é reprodução, é sentido. É muita coisa interessante! Quantas frentes de trabalho, né? Então, assim... Todo o material científico que você produz, né? Toda... Eu acho que isso, assim, me encantou. Porque, assim, né? O tempo vai passando, os estudos vão sendo atualizados. Você é uma pessoa que produz muito, né? Eu admiro a sua produção científica. Então, o curso, né, me ajuda, né? Eu tenho essa bagagem, a experiência clínica, mas, né? Essa questão acadêmica, dos estudos, das pesquisas. Quando a gente junta as duas coisas aí, é um atendimento, né? De uma qualidade que a gente pode oferecer, né? Um diferencial, né? Olha que show! Que delícia saber tudo isso! E me conta também, Carla, só pra mim. Só pra mim e o restante do Facebook, YouTube e Instagram. Assim, ó... Você disse que você já trabalhava, então, nessa área. Já tava lidando com gestantes, com mães, com bebês e etc, né? Fazer esse curso. Te ajudou? Mudou alguma coisa? Conta um pouquinho pra mim. Sim, eu acho que ajuda, nesse sentido, desse material que a gente pode utilizar, né? Esse material mais atualizado. Por exemplo, fazer um diagnóstico diferencial, né? Dessas alterações emocionais significativas. Que a gente sabe que 50% das mulheres vivem, né? Nesse período perinatal. Então, a gente poder saber, ah, até que ponto é só o estresse, só a ansiedade. É uma depressão, é um encaminhamento pro psiquiatra, né? É a gente poder atuar, né? Facilitando pra que essa gestante, ao poder receber esse conhecimento, né? Ou numa psicoterapia breve, ou numa orientação, ou num grupo de pré-natal psicológico, quando é uma alteração mais leve, a gente poder ir fazendo os encaminhamentos, né? Oferecer outros serviços. Eu acho que o curso foi me ajudando nesse sentido, assim. Abrir outras frentes de trabalho, né? Psicólogo na cena de parto, como uma paciente, né? Tem um transtorno de ansiedade grande, tem pânico, né? Uma gestação de alto risco, né? Tem que o bebê já tem uma certa dificuldade. A mulher, enquanto tá com ele ali no ventre, né? Acha que ele tá protegido. E no momento de viver o parto, é um momento de muita ansiedade. Então, assim, muitas frentes, né? De trabalho que a gente pode... Pra além do atendimento clínico, eu acho que a gente pode ampliar e levar, assim, né? O nosso trabalho em relação ao luto parental, né? Tanto da perda que você tá... Então, acho que isso tudo é importante, né? Legal, Carlinha. Você recomendaria pra alguém que, na mesma posição que você, que já trabalha com gestante, que já trabalha com mães, você recomendaria que faça esse curso pra se atualizar? Como que você vê isso? Sim. Eu super recomendo, porque além da bagagem teórica, né? Atualizada, vários artigos, estudos científicos, que a gente tem acesso, a gente tem a troca, né? Não é só um curso online. Eu acho importante a troca com os profissionais do Brasil inteiro, até fora do Brasil, né? A gente tem dois encontros ao vivo que a gente pode trocar, né? Tem as supervisões, tem mentoria. Eu acho que a gente faz essa rede, né? Parcerias, um dando ideia pro outro, né? Não é aquele curso que a gente fica isolado. É um curso que tem muita troca. Sim. Eu acho muito legal. Eu fico vendo vocês fazendo lives entre vocês, né? Um vai ajudando o outro. Ah, eu quero começar. Você é a primeira live. E aí o outro incentiva. Eu acho isso muito bonito, né? Esse grupo, ele é unido, né? É um grupo com quase 400 pessoas, 300 e tarará, mas ao mesmo tempo muito unido. As pessoas muito próximas. O evento que foi feito semana passada, eu achei super legal, que partiu também da ideia aí de vocês, que fez acontecer. Então, é um lugar muito aconchegante, assim, né? Eu gosto bastante do que tá se tornando, né? Esse espaço, assim. Eu acho bem legal. Sim. Como você tá dizendo de trocas aí. Show! Então, não é só pra profissionais recém-formados, né? Eu acho que os profissionais já têm experiência, têm outros ganhos. São ganhos diferentes, né? Mas são ganhos significativos. Ai, que bom! Que delícia! Adorei saber da sua história, que você é haixiana, que já trabalhava com essa área. Adorei te conhecer um pouco mais. Gratidão por ter aceitado o convite. Obrigada por ter compartilhado a sua história comigo, com as pessoas que estão aqui assistindo. E espero fazer mais lives com você aí pra frente. Com certeza, Rafaela. Obrigada pelo convite. Beijo! Um beijo! Até! Show! Que delícia! Muito bom conhecer... Assim, a gente conhece, né? Mas conhecer melhor, né? Saber um pouco mais das pessoas. Muito bom! Agora nós vamos chamar a psicóloga Regiane. Oiê! Tudo bem? Oiê! Tudo bem? Que delícia! É um prazer te receber aqui pra gente poder fazer uma live juntas. Que tudo! Obrigada! O prazer é o meu! Que delícia! Gratidão por ter aceitado o convite. E contar pra gente um pouquinho aí da sua história. Primeiro, eu queria saber qual é a sua cidade. Eu sou de Maringá, no Paraná. Que delícia! Maringá? Maringá. Pertinho de Londrina, né? Perto, perto. É, legal. Pronto. Me localizou. Me localizei. Que delícia! Eu me formei em 2002. Dezoito. Dezoito anos. Uma caminhada já. Ah, coisa boa! É verdade. E aí, você se formou e foi trabalhar aonde? Na clínica? No hospital? Na RH? Onde que foi? É, eu... Então, eu sou uma pessoa um pouco ativa. Eu sempre trabalhei em dois locais. Então, eu me formei e comecei a trabalhar na clínica. Atendei na clínica. E junto com a clínica, eu comecei a organizacional. E aí, assim, eu segui por um bom tempo. Depois, eu me mudei. Eu me casei, me mudei de cidade. Aí, eu fiquei só na organizacional. Por um bom tempo. E depois, eu entrei para uma universidade. Daqui de Maringá, também. Particular. Onde eu trabalho com o ensino à distância. Nos cursos de pós-graduação. Legal! É professora! Que legal! Também. Então, com os cursos de pós voltados à organizacional. A G100. E segui também. Com os dois. Organizacional e a universidade por um tempo. E aí, agora, eu estou na universidade e na clínica. Que top! Faz quanto tempo que você voltou para a clínica? Faz um ano. Um ano. Massa! E quando foi que você pensou, quer fazer um curso de psicologia perinatal? Então, na verdade, eu não pensei. Caiu no meu colo. É? Porque eu comecei... Antes de voltar para a clínica, na verdade, em função da minha história pessoal, eu comecei a estudar a psicologia na reprodução humana assistida. E nesse nicho, né? Eu venho me capacitando e me preparando, né? E já atuando nessa área. E aí, nessas estudos, nessas pesquisas, né? Eu comecei a ver que existia psicologia perinatal ou a psicologia obstétrica, né? E alguns termos. E nessas pesquisas... E eu comecei a me interessar. E aí, nessas pesquisas, eu achei o Instituto Mater Online. E comecei a te acompanhar, e ouvir, conhecer, né? E ver os conteúdos que você passava. E aí, nisso, foi muito rápido. Porque eu já vi que ia ter a semana de psicologia. Perinatal e da parentalidade. E me inscrevi. E de lá, já entrei para o curso. E assim, estou. Estou no terceiro módulo. Olha que delícia! Você também é da turma agora, né? Recente. É, foi da hoje. Descaçado. Show! Está no terceiro módulo. Que massa! E como que esse curso está te ajudando aí? Te auxiliando, já que você já estava trabalhando com reprodução humana assistida, na clínica? Conta um pouquinho. Certo. A reprodução humana assistida... Por que que eu me interessei em conhecer a psicologia perinatal? Eu vejo que a psicologia perinatal e da parentalidade, ela é a área, assim é o meu entendimento. E a psicologia, na reprodução humana assistida, ela está dentro de um nicho dessa área. Isso. Então, assim, o meu nicho é a reprodução humana assistida. Mas conhecer toda a área me dá uma segurança maior, me dá um entendimento maior e uma ideia de continuidade. Então, eu vejo planejamento familiar, eu vejo tentantes, eu vejo gestantes, eu vejo parto, pós-parto, né? E acompanhamento do bebê até um ano de vida. Que legal! E agora ainda surgiu a adoção também, que está ligada a essas questões, né? Sim, que está ali, está no meio, né? Porque, por exemplo, um casal que ele tenta engravidar, tenta engravidar, não consegue, ele usa de todos os recursos e não consegue, e ele ressignifica esse desejo, ele pode partir para uma adoção. Que a gente sabe que estão situações diferentes, mas ele pode ressignificar e partir para a adoção. Perfeito. Então, me dá esse entendimento, essa visão do todo, de uma forma geral, né? E não me tira de dentro desse nicho, né? Inclusive, porque nós ganhamos também, né? O módulo de psicologia na reprodução humana assistida, né? Então, vai ser muito válido a adoção. São conteúdos que só enriquecem quem está nessa área. Que legal, que máximo! E nos seus atendimentos, você já está vendo algum tipo de mudança de você ter realizado esses três módulos? Já deu uma visão mais ampla do que você veio buscar? Você já começou a sentir isso? Já, já comecei. O módulo, o primeiro módulo seria o introdutório, né? Eu ia, eu assistia, eu estudava e ele não acabava de tanto conteúdo e tão gostoso que é, né? Porque, realmente, você começa a sair do achismo, da experiência própria, do senso comum, e você começa a ver dados científicos, né? Com embasamento teórico, e isso vai dando muito suporte. Então, quando alguém te fala, o paciente te fala alguma coisa, você consegue ver se aquilo é do senso comum, se é uma crença dele, né? Se é algo que a gente precisa pegar a fundo, enfim. Ele dá muito suporte. E eu vejo assim, né? Eu acompanhar quem está tentando, né? E tendo todo o conhecimento da perinatalidade, da parentalidade, me dá uma continuidade com esse paciente, né? Eu posso acompanhar esse casal, essa pessoa, enfim, por todo esse processo. Por que uma pessoa que passa por um tratamento de reprodução, ela já traz uma ansiedade muito grande. E essa ansiedade, com toda certeza, ela vai estar presente ainda nessa gestação. Então, é uma continuidade, né? E aí eu digo que quando eu conheci o curso e comecei, aí eu me achei. Eu não fugi do meu lixo, mas eu acrescentei conteúdo, né? Que me dá toda essa visão e abre todo esse leque de atuação também. Que legal! Então, valeu a pena não dar esse descansinho por enquanto. Valeu! Valeu sim, com certeza! Que bom, que bom! Fico feliz em conhecer a sua história, saber mais sobre você. Saber que o curso já, nem tão pouco tempo, já tem te ajudado a ter uma amplitude maior, né? De conhecimento, de visão. Sim. Então, isso é muito bacana. Isso acho que ajuda tanto as pessoas que estão aí pensando também, né? Nesse sentido. Nossa, será que eu vou fazer esse curso? Será que eu não vou conhecer essas histórias? Ajuda bastante, né? A gente poder tomar uma decisão aí mais assertiva. Então, assim, agradeço muito. Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço o convite, a participação e todo o empenho que você tem com a gente. Eu faço com prazer. E com certeza eu vou querer fazer outras lives com você, hein, Rê? Obrigada, estou à disposição. Show! Vamos marcar. Um beijo. Falou, beijo. Até. Tchau, tchau. Que delícia. Então, vamos lá agora. Eu vou chamar a Manuela Lopes. Manuela, obrigada por estar aqui hoje de novo, né? Você já fez uma live com a gente. Então, eu quero te agradecer, né? Por você, novamente, ter se colocado à disposição pra contar um pouquinho da sua história pra gente. Qual que é a sua cidade? Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E há quanto tempo você é formada? Oito anos. Oito anos, olha que beleza. E você já trabalhava como psicóloga mesmo, na clínica, na RH, alguma coisa assim? Como é que foi pra você esses oito anos? Desde o meu último estágio, né? Do último ano de faculdade, eu fiz já na clínica. E logo que eu saí da faculdade, eu já entrei numa pós-graduação, que era em técnicas integrativas, assim. E lá a gente atendia muito, né? Além das supervisões, enfim, das aulas. E a minha demanda sempre não era tão específica, assim. Eram vários tipos de pacientes com demandas diferentes, assim. E aí, depois, eu fiz uma pós em avaliação psicológica. E esse ano, né? Tava pensando, assim, conversando com uma colega, tipo, ah, eu queria ter um nicho mais fechado, assim. E trabalhar mais. E até com isso, assim, porque ao longo da clínica, assim, eu sempre tive uma paciente ou outra com essa demanda, assim. Vou ficar grávida? Não vou ficar grávida? Quero agora? Quero depois? Vou planejar? Não vou planejar? E eu também, né? Assim, vou ser mãe? Não vou ser mãe? E eu ainda não sou, né? Espero ser um dia, só não sei a forma que será. Porque daqui a pouco eu estou com 36 anos, né? Então, daqui a pouco é adoção. Daqui a pouco é reprodução assistida. Então, assim, vamos ver. Estou estudando as possibilidades. Mas, enfim, então eu já vinha trabalhando, assim, com a questão da parentalidade, uma coisa que sempre foi presente, né? Então, tanto com os pais de pacientes de adolescência, assim, ou com alguma paciente que estava, né, passando por algum conflito nesse sentido, ou se preparando para ser mãe. Então, há mais ou menos dois anos, eu tive alguns pacientes, né? Tanto um, que eu até comentei ontem, assim, um que estava na fila de adoção, mas resolveu ter, porque ficou muito tempo esperando, enfim. E ainda tem o plano de adotar, mas acabou que o primeiro foi pelo estilo natural. E aí, uma, né, que eu também já estava acompanhando por outras questões, também engravidou, pude acompanhar toda a gestação dela. Acabou que o primeiro ela perdeu, então também tivemos que trabalhar o luto dessa perda, né? E esse ano, assim, que eu me inscrevi na pós, né, com vocês, fiz a maratona ali, já me inscrevi que nem a colega que falou antes, a Regiane ali, e vai, vou fazer agora e vamos lá, né? E aí, a minha paciente, que eu já estava acompanhando, também engravidou nesse meio período. E eu disse, ah, agora sim, então eu vou realmente, né, aprofundar mais isso e ainda já na prática e estudando também. Né, isso de uma maneira mais aprofundada, assim, porque claro que a gente tem cadeiras na faculdade sobre isso, a gente estuda ao longo de toda a nossa formação, né? Então, e eu também sou muito crítica comigo, eu nunca fui fazer uma coisa sem estudar antes. A própria avaliação psicológica. Eu tinha alguns colegas que me indicavam pra fazer e eu disse, não, não domino, não faço. Aí quando eu fiz a pós, agora podem me mandar. Aí agora eu atendo. Legal, isso, responsável, muito bom. É, e eu acho que a formação com vocês, assim, tem ajudado em todos os sentidos. Tanto, né, de eu estar me experienciando no mundo das lives agora, mas todo o material que vocês disponibilizam, né, bem atualizado, bem científico, então, o próprio, né, o questionário da gestante, né, aquela criagem que atua, inclusive. Então, assim, me surpreendeu positivamente, né? Eu até fiz uma postagem um dia, assim, porque eu também tinha um pouco de preconceito, assim, com estudo online, né? E até isso me surpreendeu, assim, esse, gente, não quero fazer mais nada do presencial agora. Já fiz todas as pós possíveis, né, do presencial, agora eu quero só online. Inclusive, já me inscrevi em outra de novo, né? Olha que legal! Então, a doida da pós, né? Mas, assim, tem sido muito bacana e poder estar acompanhando, assim, eu sinto falta, né, de não ter feito antes, né? Mas, assim, é outro olhar, né? Eu estou com uma amiga que teve bebê semana passada, semana retrasada, né? E ela me ligou, assim, dizendo que ah, que eu tô meio pra baixo. Até foi no psiquiatra e ele me deu medicação. Eu disse, não toma, amiga, tu tá no Baby Blues, né? Não toma, espera passar, né? Espera uns 15 dias, enfim, vamos... É normal. E é a segunda gestação dela, né? Então, assim, ah, é verdade, a gente esquece, né? Eu disse, não, não toma, né? Toma um chazinho, toma alguma coisa, mas espera que é super normal. Então, assim, todo esse olhar, todo esse cuidado, né? Eu disse, ah, que pena que eu não fiz antes. Mas, enfim, estou fazendo agora e está sendo excelente, assim. Não tenho que dizer de negativo, assim. Olha, que bom que você está gostando e que bom que tem te ajudado, inclusive, na vida pessoal, né? Tipo, uma amiga ligou e você já, prontamente, já, né, conseguiu ali fazer uma intervenção de amiga mesmo, né? É, no caso foi, né? No caso foi, e pode, né? Não estava fazendo psicoterapia nem nada, estava fazendo uma orientação muito pontual. E você percebe, então, bom, do jeito que você está falando, né? Tipo, olha, eu devia ter feito antes, devia ter feito antes. Então, que esse tempo que você... Você está há quanto tempo com a gente, Manuela? Eu entrei em maio. Em maio. E já estou no módulo 12. Olha, que beleza! Já está quase acabando! Olha que legal! São 17 módulos. Já. 17 módulos. E é muito interessante que eu pensei, ai, bem que podia ter um de adoção, de reprodução humana assistida, porque a gente tem uma aula, né? Com uma menina aqui. Tem uma colega que faz, uma outra faz nisso, né? E aí, tu colocou, deu, ai, que legal, né? Tu vai pensar mais módulos. De repente, tu vai... Vai que o universo conspira, né? Vai que, né? E manda, vai pensando aí. Que delícia! Que ótimo! Que legal! E então, aí, você entrou em março, já está devorando o curso. Maio. Maio, é. Maio. E você sentiu, então, que ele já tem te ajudado, aí, na sua atuação. Muito, 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 muito mesmo. Em todos os sentidos, assim, nos atendimentos, nas leituras, né? Tanto para a minha vida pessoal, mas também para a clínica, assim, é um olhar bem mais carinhoso e acolhedor com essas questões da mulher, assim, inclusive. Né? Então, acho que com a própria relação ali nos nossos grupos, né? E tudo, a gente vai se acolhendo, né? E também, assim, dividindo as nossas angústias, né? Com essas questões. Então, tem sido muito, muito bom mesmo. Indico para quem já trabalha, para quem não trabalha ainda, e é uma área linda também, né? Então... Que legal. Eu acho muito bacana essa ideia que vocês sempre trazem, né? Nas lives, espontaneamente, de que, olha, eu já trabalhava com isso, mas que legal que agora eu estou fazendo. Porque, às vezes, a pessoa lá pensa assim, não, eu já trabalho com isso, talvez eu não precise desse curso. Mas o quanto que realmente fazer o curso amplia a visão das coisas, dá uma profundidade maior no conhecimento. Que, às vezes, só a prática não é capaz de deixar a gente ver, mas não consegue enxergar, né? E, às vezes, com o conhecimento aí, esse não visto já fica mais claro, fica mais visível, e a gente consegue atuar melhor naquilo, né? Muito legal. Inclusive, saber onde procurar, né? Saber o que ler, quem são as referências na área, o que que tem de trabalho publicado, fazer uma supervisão, então, porque a gente sai da faculdade capacitado, né? Mas não sai. Então, assim, eu lembro que quando eu terminei a faculdade, eu saí do estágio, assim, claro que a gente tinha supervisão, tinha atendimentos também, e eu saí assim, ah, estou pronta, né? E eu entrei na pose, na primeira supervisão na pose, eu vi, nossa, como eu estava pronta a nada, né? Zero, pronto. Zero, pronto. Eu acho que a gente entender, assim, que é uma carreira que a gente está sempre estudando, está sempre se aperfeiçoando, é para a vida inteira, né? Então, acho que é difícil quando a gente, assim, já se acha pronta, né? Você já, já sei de tudo. Ah, fica um pouco chato também, né? Já saber de tudo, né? E acho que a gente está aí para aprender, inclusive, e que bom que tem tanta publicação, tanto material, para a gente sim estar sempre se reciclando, se informando, se atualizando, né? Então, está sendo muito bom nisso também, inclusive, assim, né? Cada livro que tu fala ali, já vou procurar, já, Amazon, então, assim, tá ficando rica, colocou. Enriquecer eles, né? Eu e as colegas, né? Mas, enfim. Que delícia. Conhecimento é muito bom, né? E eu percebo bastante esse perfil dos alunos, né? Que fazem esse curso, é um perfil de aluno comprometido. E eu fico muito feliz com isso, porque, às vezes, a gente tem cursos com pessoas descomprometidas. E eu percebo que ali, os profissionais que têm chegado, são profissionais comprometidos, né? São profissionais que já vêm de outros cursos, que não param nos nossos, vão fazer mais cursos. Então, são pessoas que estão comprometidas com a ciência, estão comprometidas com o cliente, estão comprometidas com o seu crescimento pessoal e profissional. E isso faz grande diferença, né? Isso vai dando prazer para o professor, porque você vê que você, né? Está trabalhando ali com pessoas que realmente estão afim, né? Que realmente, estão aí para estudar e aprender e se desenvolver. Então, eu gosto bastante desse perfil aí que o Matei Online atrai, né? Pessoas competentes. É muito gostoso falar com pessoas competentes. É muito bom. E adorei. São poderosas, né? Também, assim como tu, né? A gente está sempre se trocando alguma coisa e se ajudando uma outra. Sempre, sempre. É muito legal. O grupo ali, né? Vocês sempre se conversando, igual você falou, né? Sempre se ajudando uma outra. Sempre vem alguém e pergunta, gente, alguém sabe um livro de não sei o que e tal? E aí, sempre tem alguém ali. Isso é muito legal. Essa união, né? Não há uma competição ali. A gente está construindo e há essa união entre mulheres, com causa, com missão, né? Então, isso tudo é muito bacana. É muito lindo. É verdade. Manuela, muito obrigada mais uma vez por te ouvir, por você colaborar aqui contando a sua história. Para mim e para quem está assistindo aqui, é muito importante conhecer e saber um pouquinho aí da sua história, tá certo? Muito, muito obrigada. E espero, então, fazer outras lives com você. Vamos, vamos lá. Já que tu abriu os caminhos, vamos lá. Né? Agora abriu a porteira, é só passar. Vamos lá. Isso aí. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Que legal. Muito bom. Essas são as histórias, então, que eu trouxe para vocês, né? As psicólogas do Mateira Online, cada uma com a sua história, que eu adorei conhecer, saber. Vocês também, provavelmente, gostaram muito aí de conhecer a história de cada uma. E, então, é isso, pessoal. Para vocês puderem saber um pouco mais aí como que o nosso curso tem ajudado os diferentes profissionais, em diferentes situações, pessoas que acabaram de se formar, pessoas que já se formaram há muito tempo, pessoas que já atendiam essa área, pessoas que passaram a atender, né? Depois que começaram a estudar com a gente, outros que já conheciam, outros que não conheciam. Então, cada uma na sua história e o quanto que isso tem ajudado cada uma delas na sua atuação profissional. Então, eu espero que a mensagem tenha sido passada aí para vocês. Beleza? Quero que você conheça mais a Psicologia Perinatal. Venha participar também do nosso grupo no Telegram. Tem um grupo no Telegram de todos os dias. Eu posto algum conteúdo ali a respeito dessa área para vocês também. Ok? Um beijo no coração de todo mundo. Um beijo no coração de todos os dias.